Eu te lhe valore e ballare Aladio Corre depois e lava que isso não é só que caja Corre depois e lava que isso não é só que caja Corre depois e lava que isso não é só que caja Corre depois e lava que isso não é só que caja Corre depois e lava que isso não é só que caja Corre depois e lava que isso não é só que caja Corre depois e lava que isso não é só que caja Corre depois e lava que isso não é só que caja Corre depois e lava que isso não é só que caja Corre depois e lava que isso não é só que caja